Estou na rua Atrás de mim Foram dois anos Dias felizes Os que vivemos E agora estamos Qual dois estranhos Vivendo assim Tanto eu queria Que esse amor Continuasse E que durasse Bem muito mais Do que durou Ah, se eu pudesse Voltar no tempo Ah, se eu pudesse Quase amanhece Estou na rua Sozinho estou Ela ficou No apartamento Sem dizer nada Vim pela escala E já sabendo Que era o fim E com que mágoa Pois para ela O que eu sofro O que eu sofro Pouco importa Além da porta Que se fechou Atrás de mim Ela ficou Ela ficou Que se fechou Atrás de mim Que se fechou Que se fechou Que se fechou